Tchau, 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 t Louquinha pra experimentar a comida Olá, dona cliente, senhora, dona Minhoquias Senhorita Senhorita, dona Minhoquias, a senhora já gostaria de fazer o seu pedido? Já Ah, sim, pois Olha só, eu quero uma torta de legumes Torta de legumes E uma água de coco, bem gelada Ventilada, água de coco, bem gelada A senhora não aceitaria talvez um sobrodante? Pode ser Ah, sim, excelente pedido, eu vou providenciar Sim Ah, seu Nicolau, seu suquinho, sua maçã, fique à vontade Ah, dona Minhoquias, o que está? Ah, seu suco também, essa é a feira que a senhora pediu, não é? Tenho um bom apetite, sim Ah, garçom, Ludovico Ah, sim, é a senhora, dona cliente, Doroteia, pois não? Ah, garçom, o senhor sabe que eu não sou de reclamar, né? Ah, não Não, há uma cliente que nunca reclama A senhora é muito compreensiva Muito Posso ajudá-la? É claro É que já faz mais de uma hora que eu pedi a minha comida e até agora nada É, até agora nada Uma dica de piti biriba Quem nada é peixe A senhora pediu peixe? Não, pedi carne Carne É, e uma hora Eu vou providenciar, deve ser algum problema na cozinha A senhora me desculpe, isso não vai voltar a acontecer Nunca aconteceu e nem vai voltar a acontecer, não é? Muito bem, aqui está, excelente Ah, que bom Ah, pronto Ah, que beleza Demorou, mas está uma delícia Imagino que sim, ah, que bom Bon appétite Essa é, garçom, Ludovico Pois não, dona cliente, Doroteia Esta comida está crua Ah, está crua? Que pena Literalmente Que pena É algum problema lá na cozinha Eu vou resolver O pessoal hoje está com umas questões lá na cozinha Afinal, o senhor sabe que eu nunca sou de reclamar Não, a senhora não é Fica vai rápido De reclamar Já vai Ei, 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 garçom Olha só Você sabe que eu sou de reclamar, não é? Você é, você é Olha só Cadê o meu prato? O seu prato? Com a comida dentro Eu já vou buscar, eu vou buscar Ah, garçom, por gentileza O meu copo de suco com o suco dentro Com o suco dentro, boa ideia Ai, meu Minha água de suco Eu já vou providenciar Eu vou trazer tudo, espera Ai, que beleza Ai, caramba Ai, carambuletos Ai, para ser garçom Tem que ser meio equilibrido Ai, caramba Ai, ai, ai Ai, ai Ludo, eu vi com você, tá bem? Machuquei um pouco a minha moral Mas tá tudo bem E cadê minha comida? Já vai Já vai Olha, a senhora me desculpe Eu derrubei, então Eu vou dar uma sobremesa De graça, de graça Para vocês Pelo menos isso, né? Eu vou buscar Não, não vou buscar lá, não Eu vou ficar por aqui mesmo Eu vou pedir a torta Pessoal da cozinha Manda uma torta Caramba Tem que ser bom equilibrista E bom goleiro Para ser um garçom, não é? Obrigado, pessoal Ai, que delícia Amém, aqui Agora a gente vai aproveitar Um pouquinho essa torta E volta já Então, que dê acha É Servimos bem para servir sempre, não é? Pode sempre